Boa noite para vocês, meu nome é Lílian Viana, eu sou responsável pela área de inovação no Terra. Estou aqui hoje muito honrada, aliás, pelo convite, é um prazer estar aqui falando para vocês. Queria agradecer ao pessoal da organização e principalmente ao Salustiano, que foi quem organizou aqui esse debate, que eu espero que seja muito rico, que a gente possa aprender muito juntos com o que a gente vai falar aqui hoje. O assunto de hoje é novas plataformas, TVs conectadas. Vocês hoje vão ter o privilégio de ouvir pessoas que conhecem profundamente esse mercado e vocês vão ter a oportunidade de compartilhar informações e, quem sabe, perguntar, tirar dúvidas. Então, se eu puder dar um conselho aqui para vocês, olha, gente, vamos fazer um debate bem interativo, vamos fazer isso bem informal e aproveitem e explorem bem a oportunidade de estar aqui com esses profissionais. Como é que a gente vai fazer? Cada um deles vai apresentar o seu ponto de vista, a gente vai tentar, no início, dar um cenário geral do que é esse mercado, o que está acontecendo nesse mercado. Cada um deles vai dar o seu ponto de vista e depois nós juntos vamos debater e vamos tentar enxergar um pouco como é que vai ser o futuro desse mercado que nós estamos falando. Então, para começar, eu vou convidar aqui para o palco o Diego, Diego de Macedo. Ele é responsável do Yahoo, responsável pelo projeto de TVs conectadas dentro do Yahoo e ele vai nos apresentar aí um cenário que vai ser o nosso pano de fundo para as discussões que a gente vai fazer hoje. Está bom? Obrigada, gente. Obrigada, Diego. Obrigada, Diego. Alô? Oi. Bom, boa noite a todos. Novamente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado, Salustiano. Obrigado, Ana. Obrigado a toda a organização. Bom, a ideia hoje é para apresentar um pouco, falar um pouquinho sobre o mercado de TVs conectadas, de Smart TVs. e eu vou apresentar rapidamente o que é o Yahoo Connected TV e mostrar um pouquinho do posicionamento que a gente, como Yahoo, vê como essa TV, essa mídia e como uma plataforma. Bom, antes de falar sobre TV conectada, vamos entender um pouquinho mais sobre o mundo digital. Então, o dia digital, a gente fez uma pesquisa junto com a Comscore nos Estados Unidos para entender o consumo quando as pessoas utilizam a internet, utilizam o conteúdo. Então, quando você vê pelo PC, ele tem um pike, uma plate muito forte a partir das 8, 9 horas da manhã. Aí ele vai durante o dia enquanto a pessoa está utilizando durante o seu trabalho e ele cai um pouquinho à tarde. Quando você pega o mobile, ele tem um peak muito mais forte no início do dia, porque é quando provavelmente você acordou com o despertador do seu celular, viu as primeiras mensagens, chegou as redes sociais, viu algumas notícias. aí foi para o trabalho e ao longo do dia, ele vai aumentando, aumentando e você vê que lá pelas 10 horas da noite sobe muito forte. O tablet, quando você entra com o tablet, você começa a enxergar também um device meio termo entre o mobile e o PC. Quando você entra com a TV conectada, você vê que durante o dia ele realmente está baixo, a pessoa está trabalhando e a partir das 8 horas da noite sobe novamente. Então, quando você olha essa parte aí, bem a partir das 8 horas da noite, você vê o que você enxerga. Convergência, você enxerga as pessoas estarem conectadas, vendo vários tipos de conteúdo, assistindo à televisão e provavelmente esse é o cenário que você está assistindo. Você está vendo o Corinthians sendo campeão mundial novamente, no futuro, com o tablet, com o celular, com o PC, convergendo, conversando com as pessoas, falando sobre jogá-los e etc. E agora, falar rapidamente sobre o Yahoo Connected TV. Como que funciona o Yahoo Connected TV? Só para ilustrar o que a gente imagina como produto. Bom, primeiro, no celular, onde a gente tem parceria hoje com a OC e com a Filco, na televisão, você pega o controle remoto e ele tem já um botão do Yahoo. Quando você clica no botão, ele chama a plataforma. O que é importante para a gente quando a gente chama a plataforma? A pessoa não para de assistir televisão. Porque o que a gente está, a gente foca muito é na experiência da sala de estar. A experiência da pessoa, da família, está assistindo o programa e se interagindo com os conteúdos. Então, você, dentro do doc, você vai passando, vendo quais tipos de conteúdo que você tem e, digamos, você escolhe o Flickr para ver como conteúdo. Quando você clica, ele abre como um terço de tela. Ou seja, você ainda tem acesso aos conteúdos e você continua assistindo televisão. A sua televisão ainda é o principal veículo, o principal motivo para você estar assistindo o que você está vendo. Então, no caso, você pode ficar zapeando, esse conteúdo pode ser qualquer tipo de conteúdo e, no momento que for apropriado, que o desenvolvedor queira abrir a tela toda, ele pode abrir a tela toda. Então, isso pode ser para jogos, pode ser para vídeos, pode ser para vários tipos de conteúdo. E outra coisa que a gente trabalha muito forte é para tentar entender o que é relevante para o usuário. Então, o que faz sentido com que o usuário tenha o conteúdo, como que ele interage com os conteúdos. Então, no caso, a gente consegue fazer muita coisa com esportes, com esportes, com TVs, com reality shows, com várias coisas que você possa realmente estar interagindo com o conteúdo. E outra coisa, outro feature que é muito interessante também, que a gente já está trazendo também na nossa plataforma, não sei se vocês conhecem já o Intunow, que é um aplicativo que o Yahoo lançou nos Estados Unidos, que a gente ainda não lançou no Brasil, que o Intunow, basicamente, ele reconhece que você está assistindo no aplicativo, no celular, que você reconhece que você está assistindo através de som. Então, ele é como se fosse um Shazam, em vez de ser para música, é para todos os tipos de conteúdo da televisão. Então, no caso, a gente tem essa mesma tecnologia já embarcado, que é a tecnologia chamada Soundprint. Então, o que ele faz? Então, a gente reconhece o que o usuário está assistindo. Então, se você olhar aqui embaixo, tem uma barrinha para você apertar no controle remoto o OK, para você ter acesso a mais conteúdos. Então, quando você clica, ele já abre diretamente um tipo de conteúdo relacionado ao que você está assistindo. Então, isso pode não ser só para conteúdos de TV, de canais, etc., mas também pode ser um comercial. Então, a pessoa está assistindo comercial, na hora, a televisão identificou que você está assistindo comercial, aparece um bannerzinho falando, você quer ter mais conteúdo, mais informação sobre o comercial, você clica, daí já tem mais informações de tudo que o anunciante ou o desenvolvedor queira aparecer. Então, por que que eu quis mostrar isso para vocês? Como a gente vai estar falando sobre modelos de negócio, eu acho que o principal motivo, a principal razão para a gente desenvolver um aplicativo é ele ser relevante para o usuário. Ele sendo relevante para o usuário, existem diversos modelos de negócio que a gente vai estar discutindo aqui hoje, mas eu acho que realmente a mensagem que eu queria mostrar aqui para vocês agora, nessa breve apresentação, é como a gente, como o Yahoo, está pensando para ser relevante para o usuário, para ser relevante nesse device, pensando que TV conectada não é um computador, não é um smartphone, mas sim, ele é um device que ele tem que convergir com todas essas informações e todos esses conteúdos. E, bom, para quem quiser, eu peço para, podem entrar no site para ter mais informações e tem também, é um site super simples que a gente vai estar falando aqui durante o dia. Obrigado. Legal. Obrigada, Diego. Muito bacana. Você vai cá? Legal. Obrigada, Diego. Olha, só tenho a dizer uau, né? Muito bacana. Eu estava aqui pensando quando ele estava mostrando o primeiro slide, falando de mídia, eu estava pensando o seguinte, gente, TV é uma coisa incrível. 99% dos domicílios no Brasil têm uma televisão. Internet, em termos de conteúdo, é incrível. A gente interage com o conteúdo, a gente dá palpite, a gente cria o próprio conteúdo. E aqui a gente está vendo as duas coisas acontecerem juntas. Olha que bacana. E aí, modelo de negócios, gente, como é que nós vamos ganhar dinheiro com isso? Nós que produzimos conteúdo, nós fabricantes, nós desenvolvedores, nós estudantes, enfim, é bacana, né? Estou empolgada com isso. Então, para a gente continuar essa discussão, queria convidar aqui para falar com vocês o Luiz Bianchi, ele é responsável, ele é gerente de, alô, ele é gerente de marketing da Philips. A Philips é uma das empresas que primeiro começou a movimentação de embarcar aplicativos dentro das TVs fabricadas pela Philips. Luiz, obrigada. Bom, pessoal, boa noite. Realmente, assim, a apresentação do Diego foi muito boa para abrir o painel porque mostra um pouquinho para a gente o que é uma Smart TV. Eu sempre gosto, em todas as conversas que eu tenho com qualquer público, de deixar bem claro o que é uma Smart TV porque normalmente a gente ouve muito ruído no mercado, principalmente de uma forma simplista que as pessoas tendem a associar uma Smart TV à internet. Então, normalmente, o que é uma Smart TV? Ah, uma TV que acessa a internet. Aí, quando a gente fala isso, eu falo isso para qualquer um de vocês aqui, vocês vão olhar para mim e falar, legal, por que eu preciso de uma TV que acessa a internet? Eu tenho meu celular, meu notebook, meu PC em casa, meu tablet. E eu sempre bato na teca que não é isso. E uma Smart TV também, a gente tem que fugir um pouquinho dessa guerra que já começou um pouco, de número de aplicativos. Eu acho que, quando a gente fala em uma TV conectada, em uma Smart TV, a gente está falando em nada mais, nada menos, de a TV, que sempre foi analógica, que a gente sempre teve aquele mesmo jeito de assistir sentado no sofá, esperando passar o nosso programa favorito, enquanto no celular, no tablet, no computador, você busca a informação que você quer na hora que você quer, e finalmente a gente vê a TV chegando nessa era. Você finalmente vai poder assistir TV, ou seja, assistir os programas que você já gosta de assistir, os programas de TV mesmo, filmes, séries, todo o conteúdo online, em vídeo principalmente, que já existe na internet e que agora você pode acessar usando o controle remoto da sua TV, na sala de estar da tua casa, de frente para a TV, ali com o mesmo jeito de navegar, porque é o mesmo controle remoto que você vai usar. Aí que está o valor, né? Você poder assistir esse tipo de conteúdo. E aí eu quero ser super breve aqui para abrir espaço para discussão e a gente vê lá na Philips três grandes tendências dentro desse mercado de Smart TV, que é o que a gente procura seguir desde 2008 quando a gente lançou o nosso primeiro modelo. Como a Lina disse, a gente foi a primeira empresa a entrar nesse mercado. A primeira grande tendência que a gente segue é que as TVs estão cada vez mais social. A social TV é cada vez mais uma realidade. As pessoas adoram, enquanto assistem TV, compartilhar, comentar com seus amigos aquilo que elas estão assistindo. E sempre através de um outro device, de uma segunda tela. Com uma TV conectada, você pode fazer isso com a mesma tela, usando o controle remoto ou usando o teu celular que você consegue conectá-lo com a TV sem fio mesmo. Então, essa facilidade que você consegue abrir uma janela na mesma tela e ver o que as pessoas estão falando sobre o jogo de futebol ou sobre um reality show, é o que as pessoas buscam cada vez mais. O segundo ponto é o compartilhamento de conteúdo. Por ser uma TV conectada, você tem a possibilidade de conectar esse device com vários outros devices conectados da tua casa. Ou seja, você consegue fazer com que o seu laptop ou o seu smartphone ou o seu tablet troque conteúdo com a sua TV nas duas vias. Vamos dizer assim, jogar conteúdo, filmes ou fotos ou música do teu smartphone para a tela da TV sem fio e a via contrária também. O programa que está passando na TV é jogar para um tablet, por exemplo, e na cozinha tomar uma água. Então, o compartilhamento de conteúdo entre telas é uma tendência super forte que a gente vai ver cada vez mais acontecendo. E a última tendência dessas três é a nuvem. Tudo que a gente vê numa Smart TV ou num tablet ou num PC, todo o conteúdo que a gente acessa, a tendência é que tudo esteja na nuvem. Por que isso? Para que você possa acessar de onde você quiser, a hora que você quiser, ser de qual device você quiser. E a gente buscou isso também na nossa plataforma. Lá em 2008 quando a gente lançou, a gente participou de um evento aqui que o meu chefe global estava aqui, que foi o cara que começou essa história dentro da empresa. Enquanto todos os fabricantes estavam indo para o mesmo modelo de smartphone, vamos dizer assim, que você tem que fazer o download do app, a TV tem que ter um HD, etc. Ele foi para uma solução diferente. Ele fechou uma parceria com a IBM, na época e continua até hoje, para colocar todo o conteúdo na nuvem. Aquilo lá quase foi mandado embora. O CEO global falou, mas todo mundo indo para a solução de HD, você indo para a nuvem e está se mostrando cada vez mais a solução mais acertada. A gente não precisa fazer o download de um app para a TV. Todo contudo que você vai assistir na tela da TV tem que estar na nuvem. É assim que a gente está acostumado a assistir TV. E aí, eu procurei listar alguns pontos de por que vale a pena então a gente desenvolver e criar apps para uma Smart TV. O primeiro ponto é que, falando um pouco de mercado, o mercado está superaquecido. O mercado de TVs, para vocês terem uma ideia, em 2011, foi um mercado de 11 milhões de TVs no total. Dessas, 2 milhões foram TVs conectadas, Smart TVs. Para vocês terem uma base de comparação, no mesmo ano foram vendidos 400 mil tablets. Já é um volume super considerável. Em 2012, esse volume cresceu quase 30%. E para a Copa do Mundo, para 2013, a gente deve ter um crescimento ainda maior e a Copa do Mundo do ano que vem, o mercado deve vender aproximadamente 15, 16, 17 milhões de TVs e pelo menos 50, 60% disso deve ser conectado. Então já é um volume muito considerável. É um mercado que já começa a ter números para você ter acessos a conteúdos, para você vender publicidade, etc. O segundo ponto é que, além do mercado estar super desenvolvido, super aquecido, do consumidor ele começa cada vez mais a entender o que é uma Smart TV, a entender que com uma Smart TV ele vai assistir TV on demand, ele vai assistir TV a hora que ele quiser e ele começa cada vez mais a buscar esse tipo de produto nas lojas. A gente sente isso tanto por parte dos varejistas, a gente sente isso no online, então você pega aquele Google Insights for Search, você bota lá Smart TV no Brasil, você vai ver que a busca por conteúdos relacionados à Smart TV cresce de maneira exponencial. Então o consumidor já está cada vez mais entendendo que o consumidor também já é conectado, então ele já é mais rápido nesse aprendizado e está buscando cada vez mais essa plataforma. A consequência disso é que ele está comprando e está acessando e está tornando um consumidor, vamos dizer assim, uma audiência fiel. Nos nossos aparelhos o crescimento é exponencial, a cada dois, três meses a gente quase dobra o número de acessos. Quem acessa, quem conecta a TV pela primeira vez acessa a plataforma em média 50 vezes por mês, está quase duas vezes por dia, num prime time, como o Diego acabou de mostrar, fica em média 29 minutos conectado, o que é muito para um ambiente online. Enfim, a gente não pode nunca esquecer que se trata ainda da principal tela da casa, a tela que reúne a família, é uma tela super influenciadora, é uma tela que sempre foi, até hoje, controlada por alguns poucos grupos de mídia. se você é um desenvolvedor, tem um conteúdo bacana, tem uma ideia bacana que você pensou, você nunca quer colocar o teu conteúdo na tela da TV, agora você pode, porque numa SmartV você pode, é o brinco que é a democracia na distribuição de conteúdo chegando na tela da TV. O próximo ponto, que é justamente o que eu falei, que é essa experiência digital de você assistir TV, isso é super revolucionário, usando o controle remoto que você já conhece super bem, é uma plataforma aberta a qualquer desenvolvedor de conteúdo, então se você tem uma ideia, você tem um conteúdo bacana, você já produz alguma coisa, é só entrar no nosso site de desenvolvimento, que é yourappontv.com e desenvolver e publicar seu aplicativo, ela é super democrática. A gente criou uma associação que foi lançada no ano passado chamada SmartV Alliance, o que essa SmartV Alliance faz? Da mesma forma como no mundo dos mobiles, smartphones e tablets, quando no início tinham várias plataformas de desenvolvimento diferentes e acabaram ficando somente duas ou três, que é iOS, Android e Windows, com SmartV começou a acontecer a mesma coisa, cada fabricante com o seu modelo e com a sua plataforma de desenvolvimento. E a nossa intenção desde o início lá em 2008, um outro ponto que a gente buscou foi criar uma plataforma de desenvolvimento baseada só em tecnologias padrão, que já existem, HTML basicamente, sem nenhuma tecnologia proprietária e começar a buscar associação com outros fabricantes para criar um SDK, um kit de desenvolvimento único. Isso se consolidou e foi formalizado na SmartV Alliance. Atualmente, a gente já conta com mais de dez membros, entre eles, obviamente, a Philips, a LG, Toshiba, a Sharp, mais recentemente foi anunciado na CES desse ano a Panasonic e outros fabricantes já estudando e querendo entrar. Então, deve se tornar, de fato, a plataforma de desenvolvimento principal entre os fabricantes de TV, o que facilita muito. Você faz um desenvolvimento, uma manutenção em cima de uma plataforma que acaba ajudando muito a desenvolver o mercado. E o último, que é o tema do painel, quais são os modelos de negócio, afinal? Como você pode ganhar dinheiro com isso? Cara, os modelos de negócio são super variados, é super abertos, você pode vender seu conteúdo, você pode alugar seu conteúdo, como as video stores fazem, por exemplo. Você pode ter um modelo híbrido, conteúdo gratuito, conteúdo pago. A publicidade aqui é um ponto super importante, eu acho que é um dos pontos que vão ser mais explorados como modelo de negócio, é um dos pontos mais fortes. A TV, hoje em dia, se você pegar todo o investimento do mercado publicitário no Brasil, a TV concentra 70% desse investimento. É quase tudo, né? Se você compara com a internet, por exemplo, não dá nem para comparar, porque é uma tela premium, é uma tela que eu não sei, eu não sei se gosta de ter sua marca ali, ter uma experiência de marca, porque reúne a família, o consumidor quando ele está assistindo TV, ele está sentado no sofá, aberto a receber uma informação, o mindset dele é esse. Então, por isso que a tela da TV é um sucesso em publicidade, por isso que eu acredito muito, quando a gente fala em publicidade aqui, a gente está falando de uma publicidade que vai além do 30 segundos tradicional da TV. Você pode ter esse formato também, mas imagina que legal, como ele mostrou o exemplo da Ford, você vê o comercial da Ford passando e você pode ter a possibilidade de clicar e entrar num app da Ford e saber mais sobre aquele carro naquele momento. Esse tipo de engajamento, ele é muito rico, ele é muito forte e é isso que as marcas devem buscar cada vez mais. E o último é, você pode combinar tudo, você pode, enfim, é super amplo ainda, não existe um modelo de negócio fechado ainda, depende de cada um desenvolver o seu. Então era isso, eu queria só realmente trazer os principais pontos, uma visão mais genérica para abrir para a discussão. Obrigado. Obrigada, Luiz. Muito bacana, obrigada pelo dividir com a gente toda essa informação rica. Eu queria já até te falar uma coisa, Luiz, vamos tentar explorar um pouquinho o que eu sei que você conhece muito desse mercado, depois eu quero que você conte um pouco para a gente como é que o anunciante vê essa plataforma, porque nós somos suspeitos para falar, a gente é apaixonado por isso, mas como é que o anunciante vê isso? Que tipo de dificuldade as agências têm para levar essa opção para o seu anunciante? O Luiz tem bastante experiência nisso, ele vai nos ajudar. Então agora, por fim, eu queria chamar a Sabrina, Sabrina da Ópera, para nos contar como é que a Ópera, enquanto plataforma para TVs conectadas se posiciona dentro de todo esse cenário aqui que a gente viu até agora. Obrigada, Sabrina. Obrigada. Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu não trouxe uma apresentação específica, vou falar um pouco, até me baseando nos pontos que foram citados antes. E aí, falando um pouquinho sobre a Ópera, a Ópera Software, que vocês conhecem, ela inicialmente fez o desenvolvimento de browsers para a internet, então, no início da empresa e há 17 anos atrás, o foco inicial foi o desenvolvimento de browser para computador, num segundo momento a empresa entrou no segmento também para mobile, que é um segmento que cresce de uma forma muito forte, a gente vê aí o nosso carro-chefe no mobile, que é a Ópera Mini, crescendo absurdamente em termos de penetração e usuários. E além disso, a Ópera entrou também no segmento para console de videogame com browser, para TV, que é um segmento que a gente tem trabalhado há muito tempo e mais recentemente a gente tem trabalhado também com lojas de aplicativo tanto para celular como para TV. Então, no segmento de TV a Ópera aposta muito, já há muitos anos a empresa trabalha com uma série de fabricantes no que diz respeito à parte de tecnologia, então, com a SDK da Ópera, não só para a disponibilização do navegador, como também toda a parte de infraestrutura, para a velocidade de compressão, velocidade dos aplicativos que estão na TV e mais recentemente a Ópera lançou uma loja para a TV que a gente recentemente anunciou uma parceria global com a Sony. A Sony já está pré-instalando a loja em novos televisores, Blu-rays, no mundo inteiro e existe um trabalho muito forte e aí eu acho que fazendo um pouco de paralelo com o que já foi dito, existe um trabalho muito forte nesse segmento porque a empresa acredita que TV é um segmento que vai crescer muito, já está interessante como os números que a gente viu aqui mas é um segmento que vai crescer muito. A Ópera tem por filosofia trabalhar com padrões abertos para também buscar a democratização do mercado, então a loja é totalmente HTML5, a gente está trabalhando visando a facilitar o desenvolvimento e o upload dos aplicativos na nossa loja. A gente, como eu falei, já trabalha com uma série de fabricantes, o primeiro fabricante com a loja da Ópera é a Sony, mas existem conversas com vários fabricantes que estão em andamento e a gente aposta muito nesse segmento, estamos procurando desenvolvedores locais, então existe um trabalho global no que diz respeito à busca de desenvolvedores, mas existe um trabalho muito forte local também porque a gente entende que o conteúdo tem que ser relevante para o mercado local, a pessoa que está sentada na TV, ela quer interagir com conteúdos que são relevantes ali, como a gente falou antes, com o que ela está assistindo, com o que motiva ela, com o que tem a ver com o local, o que está acontecendo no momento, aí você fala em conteúdo do Terra, notícias, últimas notícias, o que está acontecendo agora no nosso país, então acho que é um trabalho muito importante e aí eu acho também que a questão da democratização é fundamental no que diz respeito não só a abrir os padrões, como também existir um trabalho mais próximo com a comunidade desenvolvedora e aí eu agradeço o convite para estar aqui porque esse é um momento muito importante para a gente, de falar que essas oportunidades existem e abrir um diálogo aberto, então ter um diálogo direto e explorar mais as oportunidades que a TV oferece. Eu acho que agora a gente pode começar a debater um pouco sobre os modelos comerciais e eu estou à disposição a qualquer pergunta que vocês queiram fazer depois e até mesmo compartilhar informações sobre como desenvolver e aonde vocês podem buscar mais informações sobre a ópera, eu vou estar aqui depois então a gente pode conversar. Legal. Obrigada, Sabrina. Bom, antes de abrir para perguntas de vocês, eu queria eu fazer uma pergunta aqui e deixar isso aqui para a gente começar a debater, que é o seguinte, a gente está falando de modelo de negócios, a gente precisa descobrir uma forma de tornar esse produto relevante, interessante para o mercado publicitário, pelo menos foi isso que a gente entendeu aqui, esse vai ser o grande foco de receita. mas eu penso o seguinte, quando eu entro na minha Smart TV, quando eu ligo minha Smart TV, minha TV conectada, eu me deparo com uma oferta de conteúdo gigantesca, muito pulverizada e às vezes eu fico meio perdida, eu não sei se o aplicativo A, B ou C vai ter o conteúdo que eu estou buscando e eu acho que isso deveria ser uma questão para ser resolvida, porque se não, se a gente não entregar isso bem resolvido para o anunciante, essa plataforma não pode ser que não seja atrativa. Então, eu queria ouvir de vocês, se vocês puderem falar a opinião de cada um de vocês, porque aqui a gente tem pontos de vista bem específicos, bem legal, e aí a partir daí eu quero ver se alguém de vocês aí tem pergunta, se vocês quiserem já se organizar aí para a gente, beleza, para a gente começar a debater em conjunto. Vamos lá, Luiz. Eu acho que realmente, como tudo meio que sur, é um novo meio, apesar de ser a mesma tela da TV, a gente está vendo surgir um novo meio, dentro da mesma tela que a gente está acostumado a assistir. Eu acho que as empresas, os desenvolvedores, os provedores de conteúdo estão todos aprendendo a brincar nesse jogo. E dessa forma, do ponto de vista de publicidade, para as marcas principalmente, eu acho que ainda não existe um modelo de negócio definido. O que a gente vê são algumas parcerias, alguns desenvolvimentos bem pontuais, e o que acaba acontecendo é que essas marcas ficam perdidas no meio desse bolo de conteúdos que você falou. O que eu posso dizer do nosso lado é que a gente está com 99% de uma plataforma de publicidade pronta. Vou falar mais lá. O pessoal gostou. É. Que a gente deve lançar agora no próximo mês, que vai fazer com que essas marcas tenham o seu aplicativo, o seu branded app que a gente está chamando. então a Ford, para não fugir do exemplo, vai ter o seu app ali dentro, vai ficar ali perdido no meio de um bando de outros apps, só que a gente vai ter uma plataforma de divulgação desse app com impressões, com tudo certinho, bonitinho, que ele vai saber exatamente quantas pessoas ele vai atingir, quantas pessoas vão ver o app dele, quantas pessoas vão clicar e realmente interagir com o seu conteúdo, que vai dar uma profissionalizada, vamos dizer assim, nesse sentido. Então eu acho que deve caminhar para aí. e eu acho que para os desenvolvedores o segredo é ter um conteúdo super relevante. Ele tendo audiência com certeza vai chamar a receita de publicidade, se for um conteúdo muito relevante ele vai poder vender esse conteúdo. A gente tem um exemplo agora que é super marcante, pelo menos para mim, não sei se você já conhece, que é o programa Porta dos Fundos, que é um programa de TV para a web, nasceu para a web, ganhou a PCA, que é um prêmio para a TV. É um conteúdo super bacana, dirigido para a web, é gratuito, e logo logo a gente vai ver eles rentabilizando aí com receita de publicidade, porque já está tendo uma audiência super representativa. Então eu acho que é isso que vai puxar. Do nosso lado a gente está facilitando para desenvolvedores menores, que não tem equipe comercial, etc., criando uma ad network. Então você é um desenvolvedor pequeno, não tem uma equipe comercial e tal, eu criei meu app, você pode fazer parte dessa ad network, a gente vende para você, o que tiver de impressão a gente paga. Sabrina. Eu concordo totalmente, assim, eu sempre, o raciocínio que eu faço é sempre comparando com o universo de aplicativo para telefone celular, né? Os exemplos que a gente tem de como a publicidade evoluiu numa loja de aplicativo para telefone celular, levando em consideração a relevância dos conteúdos, não só no que diz respeito a aplicativo pago, como também aplicativo gratuito, que tem toda a parte de advertising ali dentro rolando como um modelo de monetização daquele aplicativo. Eu acho que é extremamente importante o que o Luiz acabou de falar do que diz respeito a métricas, porque a publicidade existe se você consegue mensurar as impressões, a audiência, sem isso fica tudo um pouco nebuloso, né? Você não consegue precificar, então é complicado. Existe um trabalho também do nosso lado nesse sentido, de ter métricas para mensurar a audiência dos aplicativos e por outro lado eu acho que também tem uma parte importante que é a questão toda de educação do mercado, da comunidade desenvolvedora e também do mercado de usuário, do que diz respeito de quais são os aplicativos que estão disponíveis. Então, por exemplo, um aplicativo branded que está disponível, a gente tem que dizer que ele está disponível, isso eu sinto um pouco de falta, talvez a gente não tenha o tempo, time to market para fazer a divulgação, porque quando chega na ponta que o usuário vai comprar o televisor você não consegue dizer o que tem lá dentro, não de uma forma muito clara e estruturada. Então, acho que tem um trabalho do ponto de vista de comunicação e educação do mercado e dos desenvolvedores, do mercado como um todo e toda a parte de métricas e estrutura por trás na parte de tecnologia mesmo para permitir que o mercado de publicidade aconteça também no universo de TV. É legal isso, porque eu imagino assim que no ponto de venda a comunicação ela é muito mais focada para vender a TV, vender as funcionalidades da TV, né Luiz? E fica difícil falar de conteúdo também. E aí também eu vou provocar um pouco o Luiz porque, puxa vida, a Philips vai vender publicidade? A Philips não é um fabricante de TV? Depois você conta para a gente como é que vai ser isso. E aí, Diego? Bom, a sua primeira pergunta sobre quantidade de aplicativos que realmente está começando a ficar complicado você achar coisa interessante que é o mesmo problema que teve nos smartphones, né? Como são plataformas abertas, a nossa intenção é que os desenvolvedores criem cada vez mais aplicativos para a plataforma. Então, acho que aí entra mais da nossa parte como plataforma de saber organizar isso e entregar o que faz sentido para o usuário. Então, acho que isso é uma coisa que a gente está aprendendo que quanto mais aplicativo que a gente começa a ter e entender mais o consumo do usuário em cima desses aplicativos a gente vai começar a fazer o tal de behavior target que é começar a entregar aplicativos que façam mais sentido para o usuário. Agora, a segunda questão em relação a modelos de negócio existem realmente diversos modelos de negócio mas os mais tradicionais acabam sendo parecidos com o que a gente tem em smartphones mas eu acredito que o que vai ser o diferencial para o desenvolvedor realmente conseguir gerar receita é entregar um serviço muito bem feito e um serviço muito bem feito é um serviço que seja relevante para o usuário e que seja de fácil uso do usuário porque a gente tem que pensar que o usuário hoje ele tem um controle remoto muito limitado então para ele digamos efetuar alguma compra com esse controle remoto de digitar é meio complicado então a gente tem que pensar muito nisso também como facilitar a venda de algum conteúdo para ele então a publicidade entra muito forte em relação a isso ele facilita com que o usuário tenha acesso ao conteúdo sem ter que passar por muitos passos e a publicidade é que está pagando a conta então acho que com certeza a publicidade ele é um grande aliado para os desenvolvedores para a cadeia de toda a cadeia de desenvolvimento ele é muito forte na televisão como o Bianchi falou realmente a televisão hoje ele ocupa mais 70% de todo o market share do dinheiro de um publicitário então acho que o Yahoo também ele está focando muito nessa experiência de advertisement então aquilo aquela experiência que a gente mostrou hoje da Ford é uma experiência que já está ativa hoje no Brasil para a gente mas o mercado publicitário ainda não aprendeu ainda a gente está evangelizando o mercado do potencial dessa plataforma e a verdade nem para o mobile ainda já está forte ainda está realmente em passos muito pequenos que realmente também o mobile tem um grande potencial para esse mercado de publicitário então acho que vai demorar um pouquinho mas a tendência e a oportunidade certamente é muito forte muito grande e Diego eu estava pensando aqui também para o mercado publicitário talvez não seja nem usuário eles falam em telespectador é uma linguagem totalmente diferente e tem a questão das métricas também que puxa como é que nós vamos medir isso porque não é desktop eu vou clicar tem clique no banner quando eu clico para onde eu vou então acho que toda essa é uma discussão interessante e até para complementar eu acho que uma coisa também que vai ser uma barreira da internet são os grandes broadcasters que é Globo SBT todos os grandes eles conhecem eles reconhecem esse poder que eles têm então quando entra a internet vira aquela aquela coisa que pode ou não ser complementar será que vai roubar será que não vai roubar então é uma coisa que a indústria inteira tem que abraçar isso que realmente só tem como complementar o exemplo que eu mostrei agora da Ford ele só foi efetivo porque o usuário comprou os 30 segundos do canal o telespectador o telespectador e aí com o momento que ele clica que entra toda a parte de internet de convergência de conteúdos legal tá bom gente vamos eu tenho uma pergunta aqui você alguém microfone pra ele diz pra nós seu nome meu nome é Wagner eu trabalho hoje com mobilidade num grupo internacional minha pergunta pra vocês é assim na verdade minha primeira pergunta vocês já responderam que é da Smart TV Alliance porque uma das coisas que mais me preocupa nesse sentido é padronização vocês estão falando de TVs são vários hardwares talvez várias linguagens de programação interagiram com outros hardwares variados que são os celulares da sua última preocupação do controle remoto eu sou da opinião de que vai ter uma integração muito forte com os tablets ou alguma coisa que fique em nossas mãos pra gente fazer essas seleções vai ter muito um agarramento jogo pra lá jogo pra cá exatamente como vocês falaram a dúvida que fica na minha cabeça é o seguinte vocês estão caminhando pra embutir isso dentro da TV como app você como Yahoo ou você como Philips e tem outras tendências por exemplo a Microsoft tá fazendo essa mesma integração com o Xbox dela que é independente de TV e eu estimo que a Apple vá fazer alguma coisa também entre aquela Apple TV e o iPhone eu queria saber a opinião de vocês de quais as vantagens que vocês vão ter em relação a essa possível concorrência que vai abrir que é um pouquinho assim né pra qualquer TV pra qualquer plataforma e quais as desvantagens também em relação a eles legal ah vamos começar pelo Luiz porque ele é o cara da Alliance vamos lá alô pronto eu acho que isso que você falou é tá dentro eu acho que é o primeiro slide que eu mostrei das três tendências acho que é exatamente isso a convergência de telas e devices ela já começou a acontecer toda smart TV no mercado hoje eu acho não só a Philips ela você consegue fazer com que a TV converse com o teu smartphone com o seu tablet e compartilhe conteúdo entre esses devices e você possa comandar a TV por exemplo com o teu smartphone usar o teclado do teu smartphone pra fazer uma busca no YouTube na TV então eu acho que isso é um caminho sem volta assim como também você poder jogar o conteúdo da TV pro smartphone em relação a outro ponto que você falou eu acho que a convergência também você falou da Apple da Microsoft etc nessas empresas que não fabricam TV também está acontecendo isso só que no final todo o conteúdo acaba sendo visto na TV então no meu ponto de vista quando a gente converge pra uma smart TV acho que simplifica muito mais a vida do usuário porque a gente tem por exemplo games o próximo passo de uma smart TV que deve ocorrer ainda esse ano do nosso lado é você ter games com qualidade de game de console via streaming numa smart TV você pode usar inclusive o controle de um console pra jogar então essa convergência ela está acontecendo você não precisa o consumidor ele não gosta muito de ter várias caixinhas embaixo da TV a tendência é que não tenha mais caixinhas é que seja tudo na nuvem tudo conectado sem fio todos os aparelhos que você tem na tua casa e que a TV ela já possibilite o acesso a todos os conteúdos que você já tem nos outros rivais então acho que esse é o grande poder porque a TV é uma tela importante dentro da casa das pessoas acho que esse poder que ela tem é difícil de ser substituído e mesmo porque tudo que a pessoa for acessar de conteúdo tem que ser na tela da TV então acho que estando ali simplifica a gente fala assim ah hoje eu quero assistir um filme eu já entro no meu laptop faço download aí eu baixo a legenda aí eu conecto o laptop na minha TV cara isso acho que só vocês aqui da Campus Party que faz é menos de 1% o consumidor comum 99% não sabe fazer isso quando você fala que ele com controle remoto que ele acessa um filme do Netflix por exemplo usando dois toques no controle remoto que ele conhece melhor que a palma da mão dele é muito fácil tem que ser simples tem que ser intuitivo senão não funciona quando a gente fala do consumidor comum imagina você explicando pra tua voz sei lá nem pra tua mãe então é acho que esse é o poder que tá na mão dos fabricantes de TV é que a Lilian falou de publicidade agora a Philips vendendo publicidade acho que a gente devia ter começado a cobrar isso muito antes outras fabricantes de outros livros começaram a trazer esse modelo de fabricante de hardware ganhando dinheiro com conteúdo que eu acho que faz tudo sentido enfim mas é uma outra discussão e essa dificuldade aí do usuário de usar o controle remoto e saber navegar por tantas ofertas de conteúdo será que o cara da agência o mídia que é o cara que decide a compra do espaço publicitário será que ele sabe que isso existe aí acho que também é uma lição de casa aqui nossa enquanto mercado de levar isso para o anunciante Sabrina você quer considerar? é não eu na verdade concordo com tudo que ele falou em relação a convergência acho que é um caminho inevitável convergência entre os devices isso vai acontecer na ópera a filosofia é essa também é sempre estar presente em qualquer dispositivo permitindo a integração entre eles então isso é um caminho que não tem como fugir em relação a vantagem eu concordo totalmente com o que ele falou a vantagem de um aí falando de ópera e a rua a vantagem que a gente teria em relação a outros concorrentes entre aspas é o fato da gente já sair pré-instalado no equipamento a partir do momento que você está ali dentro a experiência de uso até o usuário está ali brincando e isso existem estudos que comprovam quando o usuário compra seja um telefone celular novo ou uma televisão ele tem um momento ali de namoro com aquele device onde ele vai experimentar vai ver o que tem ali dentro e ele acaba usando o que está disponível experimentando o que está disponível e aí tem um segundo ponto que é a pessoa comum vamos dizer assim não querer ter uma série uma parafernália não quer ter uma série de devices conectados nem sabe fazer isso eu concordo totalmente isso é algo que fica no nicho da Campus Party que é quem tem mais know-how até para saber equipar e montar tudo o usuário final ele vai querer o que é mais fácil ele vai ligar a televisão dele vai navegar no que está disponível ali vai buscar um interesse um conteúdo de interesse e vai usar em relação a questão da publicidade que você falou agora e aí fazendo também um paralelo com o que o Diego falou mais cedo existe um desafio muito grande isso sem dúvida porque no mobile ainda existe e o mobile está aí há sei lá anos e a gente tem um trabalho de evangelizar as suas agências os anunciantes as marcas explicando o que é o mobile como funciona qual é a vantagem de estar ali qual o apelo na TV não vai ser diferente tem trabalho aí pela frente tem muito trabalho pela frente vai lá acho que tem trabalho mas o trabalho acho que vai ser bem mais fácil quando a gente olha o mobile o mobile já está aí eu vi uma apresentação do cara da Ponto Móvel eu sempre esqueço o nome dele eu vejo a mesma apresentação dele de 5 anos atrás e de agora a diferença é que antes ele falava que tinha 1 milhão de linhas de 3G de banda larga de banda larga móvel e hoje são 35 milhões sei lá e ainda assim eles não conseguem ganhar dinheiro com publicidade no mobile acho que a grande diferença é que publicidade na TV funciona ou 30 segundos em tela cheia ele é muito eficiente e várias pesquisas já comprovam isso e os anunciantes já comprovaram eles mesmos através das suas mídias e é o mesmo formato que você vai poder usar numa Smart TV só que turbinado você ainda pode clicar ali e se engajar mais com o conteúdo então acho que vai ter um trabalho de vanilização mas vai ser um pouco mais fácil é e tudo acho que está relacionado com a questão da audiência da penetração desse meio enquanto veículo de comunicação porque as TVs estão em 99% dos lares no Brasil mas essas TVs não necessariamente estão conectadas quando elas estiverem poxa, certamente Diego só para complementar em relação a evangelização de advertisement realmente eu acho que o principal ponto é entender o usuário usuário dentro do computador usuário dentro do celular e usuário na sala de televisão o momento que o publicitário entender isso o momento que os desenvolvedores e os content providers entenderem o que o usuário quer naquele momento a publicidade vai ser efetiva porque a gente vê muita publicidade ou muita campanha sendo feita em mobile que foi pensada ou adaptada em PC e não funciona a mesma coisa o usuário está fazendo outra coisa está tendo um outro momento e ele não vai ser impactado da mesma maneira e a mesma coisa na televisão o momento que a gente entender como que o usuário vai ser impactado vai ser a melhor mídia hoje uma das outras outra grande mídia também é o cinema que é aquele momento que o usuário está parado para assistir aquela coisa assistir o filme então toda a mídia que acontece lá realmente é muito efetiva então na televisão a gente acredita também que é muito parecido com isso e a questão qual que era a questão das plataformas de plataforma então de convergência realmente isso é inevitável a convergência ela vai ser já está acontecendo então todas as plataformas já estão começando a convergir e quando a gente fala sobre outros devices principalmente de setboxes é questão que eles mencionaram é mais uma outra coisa que tem eu não utilizo mais o DVD player o Blu-ray player faz muito tempo então assim realmente está tudo na televisão e eu acho que quem vai ganhar essa briga é quem entender o que o usuário vai querer assistir como que ele vai querer assistir da maneira mais simples possível então assim a televisão não é um computador e não é um smartphone então não adianta você colocar um sistema operacional muito similar com o que o usuário sabe num celular na televisão que não é a mesma coisa então eu acho que a gente no final do dia acaba tendo um certo privilégio porque a gente já está dentro da televisão então a gente já está há algum tempo já trabalhando nisso a Apple outros com certeza vão entender muito rapidamente mas eu acho que o momento que quem realmente vai definir o mercado são essas alianças e a gente entendendo como o usuário vai reagir e qual que é o melhor conteúdo e o melhor serviço para ele Diego, em termos de melhor conteúdo Yahoo tem algum estudo sobre a eficácia da recomendação de conteúdo porque hoje a gente vê que isso é uma tendência muito forte nas TVs conectadas cada vez mais parece que as empresas estão apostando nisso vocês pesquisaram isso? Você tem alguma informação para dividir com a gente? Sim eu acho que uma das coisas que o usuário mais gosta de fazer até o que o Bianchi mencionou antes que é a parte social então a pessoa está assistindo qualquer coisa e ele pode opinar pode ter essa convergência então isso é uma coisa que está certo que no momento que a gente fez a pesquisa estava tendo as eleições nos Estados Unidos então acabou sendo um pouquinho mas e também esporte acompanhar esporte com estatísticas a americana adora estatísticas então acaba também jogando um pouquinho para lá agora o brasileiro gosta realmente ele é muito social brasileiro também então acreditamos que a gente entender como qual que é o melhor serviço para entregar a parte social numa televisão vai ser killer e vídeo e jogos eu acho que isso também é a melhor maneira como o Bianchi também tinha mencionado de como que a gente vai conseguir entregar todos os conteúdos e fazer um sharing de conteúdos bacana tem mais uma pergunta microfone para ele gente a gente tem mais alguma pergunta porque acho que vou ter que encerrar já em alguns minutos então vamos fazer rapidinho eu vou fazer uma sugestão então vamos perguntar para um cada um pergunta para um deles para a gente poder encerrar e não atrapalhar aqui a dinâmica do debate tá bom vamos lá fala seu nome para nós por favor alô dá para ligar para ele lá aí agora tá foi boa noite meu nome é Thiago eu tenho uma pequena desenvolvedora iOS eu cuido da parte de experiência do usuário voltando um pouquinho para o assunto da convergência hoje o grande problema da SmartV ainda é a usabilidade a gente vai ter alguns passos para chegar no controle remoto que eu tenho uma experiência bacana e hoje o mobile é a melhor alternativa para você enriquecer essa experiência vocês acreditam na possibilidade de um modelo de negócios onde eu rentabilizo da parte de cá eu rentabilizo com o mobile e a TV ela passa a ser só a extensão do meu produto vira um enriquecedor de experiência mas eu rentabilizo na ponta de cá eu acho que sim a gente tem um exemplo bem claro hoje que é o YouTube o YouTube foi um dos primeiros players que entraram na SmartV com o aplicativo eles já estão acho que na terceira quarta quinta versão do seu app e muito diferente um do outro e cada vez mais aproximando o conteúdo ali exibido a experiência de assistir TV fácil e intuitiva e recentemente eles lançaram o YouTube o YouTube Remote eu acho o YouTube Control o que que é? você um app do YouTube no teu celular você escolhe ali o conteúdo que você quer assistir no YouTube clica e ele já reproduz dentro do app do YouTube na TV então você controla e escolhe o conteúdo que vai passar na TV então o comando que você dá no seu celular ele aciona na nuvem que joga pra TV que disponível não é device via device é tudo pela nuvem mas comercialmente vocês acham viável você acha viável isso? rentabilizar com a Apple e usar a TV como uma extensão do meu produto eu acho que é exatamente acho que é bem próximo desse exemplo agora isso pelo menos no nosso caso você tem que ter um app também na TV necessariamente você vai ter que ter um app na TV legal tenho mais uma pergunta aqui depois uma lá no fundo e a gente vai encerrar boa noite meu nome é Caio trabalho com desenvolvimento web e mobile também eu quero saber como vocês enxergam que esses grandes canais como Globo SBT como que eles vão reagir já que eles vão perder talvez muito 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 espaço né e como eles hoje dominam 70% da publicidade talvez eles percam até o investimento como que vocês veem essa reação deles tem alguma previsão o que pode acontecer eu posso falar assim a gente tem mais de 50 emissoras de TV parceiras da nossa plataforma a gente chama de catch up TV esse modelo o que que significa a emissora de TV ela disponibiliza seu conteúdo o conteúdo acabou de passar na TV linear depois de 5, 10 minutos ele está disponível on demand na íntegra a gente tem mais de 50 emissoras de TV assim principalmente da Europa dos principais países da Europa em todos os casos não só nossos dados mas dados de pesquisas externas mostram que a audiência linear quando a emissora de TV faz isso aumenta tá então esse é um ponto super importante quando a gente vem para o mercado brasileiro é um mercado que tem poucas emissoras de TV abertas todas com modelos baseados em modelos de publicidade a gente tem uma emissora líder que detém sei lá 60% de share de audiência que é super forte super dominante que ainda não decidiu entrar nessa plataforma mas eu acredito que ela deva entrar muito em breve assim como como outras emissoras já entraram como Band SBT tá entrando mais fortemente suporte interativo etc por que que eu acho isso? porque a Smart TV é uma realidade é um trem que já começou a andar e que não vai parar mais ele tende só a andar mais e mais o mercado tá crescendo muito rapidamente como o Diego mostrou no início o prime time do Smart TV é o mesmo prime time da TV aberta ou seja vai ter uma canibalização então a Globo vai ter que escolher se ela vai querer que uma outra emissora canibalize sua audiência ou se ela mesma vai canibalizar a audiência dela eu acho que a escolha vai cair aí e a Globo como ela era líder ela tem ainda esse privilégio de escolher e de escolher a hora que ela vai entrar ou se ela entra muito cedo ela corre o risco de desenvolver muito rápido uma plataforma nova que pode canibalizar seu modelo de negócio tradicional agora se ela entrar também muito tarde ela pode perder espaço para outros players e olha que legal estou pensando aqui uma coisa desculpa a Globo hoje se ela entrar nesse negócio de Smart TV quer dizer qualquer um de nós aqui pode ser concorrente da Globo porque eu posso ter o meu aplicativo ele vai estar lá competindo se o meu conteúdo for melhor já pode ser talvez isso explique porque o nosso mercado não é tão maduro quanto o mercado já é o YouTube já é está na mesma tela agora você não assiste mais YouTube no celular para assistir na TV faz sentido né vídeo então eles têm assim eu entendo essa demora em decidir mas acho que mais cedo mais tarde eles vão ter que entrar caminho sem volta legal posso só fazer um último baseado no que você está vendo lá fora que já está bem mais forte que aqui você acha que aquele domínio que eles têm em alguns canais como o futebol por exemplo que é totalmente dominado por essas redes você acha que lá fora talvez seja diferente esse modelo lá de fora você acha que aqui no Brasil daria certo em tirar essa hegemonia deles de consumir quase todos os canais isso eu acho que é difícil porque isso é uma questão de direitos de imagem de transmissão que a Globo compra e as grandes emissoras também compram e eu acho que isso é um poder financeiro é um poder de negociação preferência na negociação que ela já tem por terem desenvolvido esse tipo de conteúdo no Brasil e terem criado esse fanatismo de futebol que a gente tem hoje no Brasil também acho que a gente tem que ver que é muito em função da qualidade da transmissão que essas emissoras fazem então isso eu acho difícil acabar porque é direito a gente viu um caso bem recente do próprio Terra que tem o direito online da internet para as Olimpíadas lançou um app que se chama Terra ao Vivo você podia assistir as Olimpíadas na tela da sua TV navegando controle remoto assistir até 32 ou 36 36 transmissões simultâneas que vai se acontecendo da Olimpíadas você podia escolher e assistir streaming ao vivo isso é uma baita revolução isso para mim foi um marco eu sempre falo isso é legal e tem essa possibilidade de segmentar muito conteúdo por exemplo na TV você jamais vai ver uma competição de sei lá esgrima ou sei uma coisa muito específica mas na internet a gente consegue porque é democrático vamos para a última pergunta senão eles vão me tirar do palco a última pergunta lá do fundo bom apesar do que foi dito das diferenças entre o mundo móvel e o mundo da Smart TV eu acredito que existe um modelo de negócios do mundo móvel que funcionaria muito bem no mundo da Smart TV que é aquele onde o usuário pode fazer compras na televisão ou no aplicativo eu usei talvez três aplicativos já de música e de vídeos que eu tive que entrar no meu computador para fazer um cadastro do serviço e depois ir no computador de novo para efetuar o pagamento após o período grátis então imagino que a plataforma da minha Smart TV não tem isso acredito que não tenha não sei se na de vocês tem e vale chamar a atenção também que como a TV compartilhada pela casa inteira existem potencialmente várias pessoas com poder de compra utilizando a mesma Smart TV e também pessoas que possam não ter poder de compra que são crianças por exemplo legal alguém quer comentar a pergunta a gente também como tudo tem que ser simples inclusive o pagamento então acho que a maneira mais simples que a gente viu que isso possa acontecer em uma TV é ter um sistema de pagamento unificado sistema de billing único então a gente desenvolveu um sistema de billing único significa que o usuário ele faz um cadastro ele vai ter uma sinha de quatro números que ele usa o controle remoto que a gente está tentando e está seguindo para integrar em todos os nossos principais parceiros então por exemplo se você for entrar em uma video story alugar um filme você usa a mesma sinha de quatro números que você usaria para comprar um conteúdo de música por exemplo em outro aplicativo então a gente acha que isso pode facilitar bastante e tem que caminhar por aí assim no início a gente tem feito um pouco de resistência dos parceiros de conteúdo porque eles querem controlar esse processo mas quando eles começam a ver que a conversão final é muito maior quando você tem um sistema de pagamento unificado do que vários cadastros diferentes com senhas diferentes etc eu acho que no final isso vai acabar acontecendo legal gente super obrigada eu vou dar uma sugestão nós vamos ficar aqui mais um pouquinho se vocês quiserem sentar para conversar com a gente ah sim legal o próximo painel é um workshop sobre Smart TV convido vocês acho que é uma boa sugestão vocês ficarem para dar uma olhada um pouco mais a fundo nisso gente super obrigada pela participação de vocês obrigada pelas perguntas espero que a gente tenha colaborado aí com vocês para trazer um pouco mais de informação sobre isso valeu